Cumprimento e agradeço a presença de todos os vereadores, funcionários e munícipes presentes. Convido o secretário municipal de saúde a compor a mesa, a Fernanda, administradora da Santa Casa, também compor a mesa. Declaro aberto a audiência pública de saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Faremos primeiramente a apresentação da Santa Casa através da Fernanda, depois abriremos ao final da explanação para perguntas. Primeiro a comissão de saúde, em seguida os vereadores por ordem alfabética. Presidente, perdão, a ordem de perguntas hoje vai ser por ordem alfabética? Isso, primeiramente a comissão, depois os vereadores por ordem alfabética. Bom dia a todos, vou fazer a apresentação das prestações de contas da Santa Casa. Vocês podem seguir os números, aí a gente vai passando e qualquer informação a gente vai solucionando as dúvidas. Nós temos no primeiro quadrimestre de 2021, consultas de pronto atendimento 18.173, aplicações de medicações 12.927, tivemos 243 consultas cirúrgicas, 153 consultas de otorrinolaringologia, 128 consultas de vascular, 2.018 consultas de pediatria, 1.297 consultas de gestante, 44 consultas de ortopedia. Das internações, no primeiro quadrimestre tivemos 490 internações de clínica médica, 162 internações de obstetrícia, 40 internações de pediatria e 126 internações de cirurgia geral. Dos exames que a gente realiza na Santa Casa, no primeiro quadrimestre tivemos 4.370 raio-x, 357 ultrassom, 4.020 fisioterapias, 885 tomografias. Dos partos realizados na Santa Casa, no primeiro quadrimestre tivemos 39 partos normais, 143 partes cesáreas e 11 curetagens. Pode passar aqui. Aí o demonstrativo financeiro no primeiro quadrimestre. Nós tivemos de receitas 7.181.321.03, das quais todas estão especificadas aí o que foi de subvenção, o que foi de contratualizações, o que teve de entradas de convênio particular, de doações, de créditos e isenções que a gente tem. As despesas foram 7.321.354.87, onde estamos especificados quais foram as despesas administrativas, as despesas com pessoal, que são os funcionários e médicos, as despesas financeiras, resultando no quadrimestre, um débito de R$ 140.033.84. Aqui, fim da apresentação da Santa Casa. Se alguém tiver alguma dúvida ou se vai sanar no final, estou à disposição. Já fica aberto para a pergunta, referente à Comissão de Saúde, não tenho pergunta no momento para fazer. Se alguém tem. Fica aberto aos vereadores, caso outro membro queira fazer pergunta. Gostaria de... Um bom dia a todos que estão aqui, que nos acompanham pelas redes sociais. Na última parte, Fernanda, eu vi que você falou que teve um débito de R$ 140.000. Isso. Pode ver que no... No primeiro quadrimestre, nós tivemos, em janeiro, com um superávit de R$ 55.033. Em fevereiro, em abril, tivemos um déficit de R$ 365.000. Onde, no final, o resultado do total, dá R$ 140.000. Entendi. Então, os repasses que a Santa Casa recebeu, faltou? Sim. Não foram suficientes para cobrir? Não. O serviço prestado? Tá legal. Obrigado. 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 Ninguém mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a Mauro, falando aí desse... desse a falta, mas o que é combinado ou o que é realmente repassado pela Prefeitura? Foi repassado? Então, aqui a gente está demonstrando o primeiro quadrimestre. Até abril, é isso que a gente tem. Ah. Todos os combinados, né? Estão sendo acordados, mas... Ah. A gente sempre vai ter um déficit. É que vocês fizeram mais... Fizeram mais procedimentos do que deveriam? Ou como é que é? Então, a gente tem uma contratualização com um X de procedimentos. Esses procedimentos sempre são feitos a mais. Ah, tá. Obrigado. Imagina. Continua aberto para perguntas. Não tendo ninguém mais para perguntar. Silvio. É a apresentação da Santa Casa, da Prefeitura. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Então, nós vamos fazer primeiro a apresentação dos serviços realizados na Secretaria de Saúde. Primeiramente, sobre a sala de enfermagem do ambulatório, do AMOMP. Então, nos procedimentos de enfermagem curativos, tivemos um total de 4.272. A testa de glicemia, 2.681. Hidratação venosa, não tivemos. Inalação, não fizemos devido à pandemia. Injeção endovenosa, fizemos em torno de 50 procedimentos. A intramuscular, 2.891. Subcutânea, 536. A medicação via oral, 32. Retirada de milase, foram 10. Retirada de ponto, 129. Sonda vesical de demora, 95. Aferição de pressão arterial, 5.974. Visitas domiciliar, em torno de 96. Então, total de procedimentos com o pessoal da sala de enfermagem, foram 16.866 procedimentos. Os procedimentos médicos de cauterização, tivemos 43. Dilatação uretral, tivemos 4. Lavagem otológica, 2. Postectomia, 2. Administração tópica, 103. Sutura, não tivemos. Biópsia, tivemos 10. Um total de 164. Serviços de assistência domiciliar. Realizamos as visitas, 46 visitas pelos médicos. Aferição de pressão, 46. Verificação de glicemia, 46 também. Verificação de temperatura, 46. Visita domiciliar pelo auxiliar de enfermagem, 651. Coleta de exames, tivemos 10. Visita domiciliar pelo enfermeiro, tivemos 10 visitas. E a sondagem vesical de demora, 46. Um total de procedimentos de 901. No ambulatório de especialidades, as consultas médicas de clínica cirúrgica, tivemos 76. Clínica médica, 4.446. Oftalmológica, 790. Ortopedia, 1.630. Urologia, 722. Cardiologia, 1.467. Urologia cirúrgica, tivemos 8 consultas. Um total de 9.139. Procedimentos ortopédicos. Tala gessada, tivemos 22. De mobilização com gesso, tivemos 10. Retirada de gesso, 15. Retirada de tala gessada, 45. Retirada de mobilização simples, 14. E mobilização simples, 30. Total de 136 procedimentos ortopédicos. Agora, a parte dos programas de saúde. Então, aqui a parte do hiperdia, que é o controle de hipertensão e diabetes. Consultas médicas de hipertensão, tivemos 821. Consultas médicas de diabetes, 11. As consultas médicas, somando as duas, tivemos 9. Consultas médicas de hipertensão, mais a de diabetes, tivemos 928. Consulta de enfermagem, 127. Eletrocardiograma, 619. Glicemia capilar, 939. Pré-consulta, tivemos 1.749. Aferição de pressão arterial, 1.749. Entrega de glicosímetros, tivemos 35. Avaliação de antropométrica, 1.760. Um total de 8.731. Programa de saúde da mulher. Total de consultas de pré-natal, primeira consulta, 140. Pré-natal de consultas subsequentes, 1.346. Consulta médica ginecológica, 993. Consulta de puérfera, consultas médicas, 110. Um total de 2.589. Procedimentos. Biópsia de colo e uterino, não tivemos. Cauterização, tivemos 4. DIU, tivemos 1. Exame de prevenção de colo e uterino, pelos médicos, 210. Ultrassonografia obstétrica, tivemos 311. Ultrassonografia pélvica, tivemos 4. Ultrassonografia transvaginal, tivemos 6. Consulta de enfermeira, tivemos 150. Teste de gravidez, tivemos 244. Depois, teste para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Com a enfermeira, nós tivemos 600 testes. Um total de procedimentos de 1.380. Programa de saúde da criança. Consultas médicas, tivemos 1.796. Consultas de enfermagem, tivemos 129. Atendimento de enfermagem, tivemos 108. Pré-consulta, pré-consulta 1.904. Um total de 3.937. Os procedimentos, que é exame de pezinho, tivemos 181. Que são realizados na Santa Casa, após 48 horas de vida do bebê, do recém-nascido. 181. Recoletas de exame do pezinho, realizados no ambulatório, foram 10. Programa de saúde bucal. No primeiro quadro de MES, o tipo de procedimento, exame clínicos, foram 883. Extração de dente, que é o dente de leite, tivemos 72. Extração de dente permanente, 78. Prótese dental, tivemos 4. Restauração, tivemos 27. Aplicação tópica de flúor, tivemos 193. Escovação ou controle de placa bacteriana, tivemos 380. Total de procedimentos, 1.637. Aí, agora, nós tivemos alguns procedimentos realizados nos bairros. No SF da Vila Moraes, tivemos 104. No bairro dos Leites, tivemos 68. No bairro dos Correias, tivemos 63. No bairro dos Sarapu e dos Luzes, tivemos 224. Miguel Russo, 92. Na farmácia popular, total de receitas atendidas, 23.000, e o total de receitas atendidas de alto custo, 1.500. O programa de controle de hipertensão e diabetes, realizado pelo Iperdia. Capitopril de 25 miligramas, 39.860 comprimidos. Hidroclortiazida de 25 miligramas, 56.470 comprimidos. Glibenclamida, 23.310 comprimidos. Propanolol de 40 miligramas, 33.610 comprimidos. Furosimida de 40, 33.570 comprimidos. Insulina NPH, 630 comprimidos. Espirilactona de 25, 25.240 comprimidos. O de 50, tivemos 730 comprimidos. O de 100, tivemos 720 comprimidos. Alodipina de 5 miligramas, tivemos 90.370 comprimidos distribuídos. Insulina regular, tivemos 108 frascos. Losartana de 25, tivemos um total de 6.390. Seringa para insulina, tivemos 100.500 unidades distribuídas. Fitas de reagentes, está escrito errado aqui. Um total de 100.500, perdão. A seringa para insulina foram 68.500 unidades. Aí as fitas de reagentes, 100.500 unidades. As lancetas, 52.640. Um total de 311.270 comprimidos e 738 frascos. Essas unidades aqui estão... Depois a gente vai retirar porque foi estar em um lugar errado aqui. No programa de saúde da criança. Sulfato ferroso em gotas, foram distribuídos 1.088 frascos. Ácido fólico em gotas, 17 frascos. Um total de 1.105 frascos distribuídos. No programa de saúde mental. Amitripilina de 25 miligramas, um total de 80.870 comprimidos. O biperideno de 2 miligramas, 42.480 comprimidos. Carbenazepina de 200 miligramas, 101.922 comprimidos. Carbolitium de 300 miligramas, 7.470 comprimidos. Clomipramina de 25 miligramas, 32.850 comprimidos. Clopramazina de 100 miligramas, 20.980. A clopramazina de 25 miligramas, tivemos 12.995. Diazepam de 10 miligramas, tivemos 40.280 comprimidos distribuídos. Fluoxetina de 20 miligramas, tivemos 84.778 comprimidos distribuídos. Clometazina de 25,49.479 comprimidos. Aloperidol de 5 miligramas, 26.555 comprimidos. Aloperidol de 1 grama, 10.766 comprimidos. Imaprima de 25 miligramas, tivemos 28.530 comprimidos distribuídos. Nitrazepam de 5 miligramas, tivemos 5.554 comprimidos distribuídos. Leva uma promemazina, gotas, 223 frascos. Prolopa, tivemos 4.953 comprimidos distribuídos. Sertralina de 50 miligramas, tivemos 115.623 comprimidos distribuídos. Fenobarbital em gotas, tivemos 126 frascos distribuídos. Clonazepam de 2 miligramas, 65.990 comprimidos. Leva uma promemazina de 25 miligramas, tivemos um total de 4.720 comprimidos distribuídos. O de 100 miligramas, tivemos 8.370 comprimidos distribuídos. Tiorizdazina de 50 miligramas, tivemos um total de 8.250 comprimidos distribuídos. Então, no programa de saúde mental, tivemos um total de 753.415 comprimidos e um total de frascos de 349 frascos distribuídos. Na saúde da mulher, anticoncepcional oral, tivemos 18.600 cartelas distribuídas. Anticoncepcional injetável, tivemos 5.730 ampolas. Preservativos, um total de 2.000 unidades. Na clínica médica, a S de 100 miligramas, tivemos 75.831 comprimidos distribuídos. Aminofilina de 100 miligramas, 420 comprimidos. Amoxilina de 500 miligramas comprimidos, tivemos 3.110 comprimidos distribuídos. Cefalexina de 500, 7.023 comprimidos. Cimetidina de 200 miligramas, tivemos 8.570 comprimidos. Diclofenaco de 50 miligramas, tivemos 1.422 comprimidos. Digoxina de 0,25 miligramas, tivemos 1.920 comprimidos distribuídos. Fenorbarbital de 100 miligramas, tivemos 25.060 comprimidos distribuídos. Fenitoína de 100 miligramas, tivemos 20.620 comprimidos. Metildopa de 250 miligramas, tivemos 22.620 comprimidos. Metocloplamida de 10 miligramas, tivemos 690 comprimidos. Metronidazol de 250 miligramas, 484 comprimidos distribuídos. Metronidazol de 250 miligramas, 484 comprimidos distribuídos. Sulfametoxi mais trimetropina de comprimido, tivemos 3.240 comprimidos. Metronidazol, creme vaginal, tivemos 319 tubos distribuídos. Estatina não tivemos. Sororal, 64 envelopes. Amoxilina de suspensão, 113 frascos. Cefalexina, 200 miligramas, 99 frascos. Lipirona gota, 795 frascos. Hidróxido de alumínio, tivemos 203 frascos. Memendazol de suspensão, tivemos 9 frascos. Sulfametoxazol mais trimetropina de suspensão, tivemos 270 frascos. Ácido fólico, 5 miligramas, 11.774 comprimidos. Amildarona de 200 miligramas, 3.510 comprimidos. Sinarizina de 75 miligramas, tivemos 11.035 comprimidos distribuídos. Dexametasona pomada, tivemos 654 tubos distribuídos. Dexazosina de 2 miligramas, 23.612 comprimidos. Buscopan simples, 820 comprimidos distribuídos. Buscopan composto, 2.652 comprimidos. Finasterida, 5 miligramas, tivemos 3.720 comprimidos. Ibuprofeno, 300 miligramas, 14.445 comprimidos. Sulfato ferroso de 40 miligramas, 10.200 comprimidos distribuídos. Omeprazol de 20 miligramas, tivemos 105.250 comprimidos distribuídos. Carbonato de cálcio de 500 miligramas, 4.440 comprimidos. Timilol colírio, que é o colírio, né? Timilol colírio. 202 frascos. Leva o tiroxacina de 25 miligramas, 22.812 comprimidos. De 50 miligramas, 26.748 comprimidos. De 75 miligramas, tivemos 14.100 comprimidos distribuídos. O de 100 miligramas, perdão, de 75 miligramas, 14.100. E o de 100 miligramas, 11.302. O de 125, tivemos um total de 4.350 comprimidos distribuídos. Neomicina pomada, 600 tubos. Nimesulida de 100 miligramas, 3.818 comprimidos distribuídos. Nimesulida gotas, 40 frascos. Nitrofurantoína de 100 miligramas, tivemos 5.500 frascos. Norfloxacina de 400 miligramas, 842 comprimidos. Paracetamol de 750 miligramas, 4.783. Paracetamol de gotas, 113 frascos. Propatilinatronitrato de 10 miligramas, 11.200 comprimidos. Um total de comprimidos, 464.923 comprimidos distribuídos. 1.573 tubos distribuídos para a população, 64 envelopes e 1.844 frascos. Serviço nutricional do ambulatório. Temos um nutricionista no quadro. Os pacientes atendidos na pediatria foram 58 pacientes. No grupo de perdias, 110 pacientes, 110 consultas. Grupo de tabagismo no CAPS, não tivemos. E visita domiciliar, nós tivemos duas. Um total de quadrimestres de 170 atendimentos pela nossa nutricionista. Serviço Social da Saúde. Orientação em geral de busca de informações e encaminhamentos, 664. Visita domiciliar, 128. Repasse de Vale Transporte Municipal, 296. Repasse de Vale Transporte Intermunicipal, 179. Número de atendimentos de fraude, 104 pacotes. Número de atendimento de leite, 109. Processo judicial com insulina, 13. Número de ações judiciais com medicamentos, 47. Um total de 1.540 atendimentos. Gilberto, só um minutinho. Não sei se tem problema, se a gente ler só o total, em vez de ficar lendo item a item. Nós temos... Olha lá, mas são 43 páginas, né? Nós estamos em 13ª. Então, se não tiver problema, que a gente leia só o total. Sem problema? Ok. No setor de agendamento central de vagas. Há vagas ofertadas para piedade, né? Pelo AME de Itu. Todas as consultas foram total, nesse quadrimestre, 206 consultas. Os exames, um total de 159, ofertado pelo AME de Itu. O AME de Salto. Nas especialidades, nós tivemos um total de 28 consultas realizadas. E nos exames, nós tivemos um total de 15 exames realizados pelo AME de Salto. O AME de Sorocaba. Nós tivemos um total de 456 consultas. E nos exames, nós tivemos um total de 380 exames realizados pelo AME de Sorocaba. do conjunto hospitalar do CHS. Acho que está para cima. Não, para baixo, para baixo. Pode baixar mais um pouco. É um total de 62 consultas. Que eu não tenho na minha colinha aqui. E os exames, é um total de 77 ofertados pelo CHS. No hospital oftalmológico de Sorocaba, o BOS. Tivemos um total de consultas de 54, nas especialidades. E de exames ofertados, tivemos 66 exames realizados. No hospital regional Adib Jatene, tivemos um total de consultas de 5, consultas de especialidades. No hospital Lúcio Montoro de Sorocaba, nós não tivemos nesse quadrimestre. Na Santa Casa de Itu, nós tivemos um total de 8. e somente um total de 26 exames realizados. Na Santa Casa de Piedade, nós tivemos um total de 1.057 exames realizados. Santa Casa de Sorocaba, mamografia, nós tivemos 136 exames realizados. No hospital regional Adib Jatene, nós não tivemos cateterismo realizado nesse quadrimestre. Agora, no setor de transporte e saúde. Total de veículos, nós temos um total de 28 veículos no nosso transporte. Dentre muitas cidades, Barreto, Bauru, Botucatu, Campinas, Guarulhos, Itu, Jaú, Mogi das Cruzes, Osasco, Piedade, Salto, Salto de Pirapora, Sorocaba e São Paulo. Nós tivemos uma total de viagem de 5.736. Número de multas, nesse quadrimestre tivemos 6 multas. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, nós tivemos um total de atendimento de 508. Agora, sobre o grupo técnico de vigilância epidemiológica, os agravos de notificação compulsória, são suspeitos. Tivemos um total de 150 notificações. Notificação inusitada, tivemos um total de 12.200. Só de notificação de Covid que entrou nesse quadrimestre, um total de 8.855. Só para deixar... Aí, a vacinação, nós tivemos um total de vacinação de 7.421. A do Covid não está aqui, aqui é o calendário normal que nós temos na atenção básica. Então, foi um total de 7.421 a vacinação. Nos indicadores, nascidos vivos, né? Tivemos um total de 142. Nascidos vivos com abaixo de peso de 2,5 kg, tivemos um total de 8. Partes, tivemos 102 cesáreas e 40 normais. Nascidos vivos e mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, pré-natais. Total de 135. Óbitos por ocorrência, que foram captados, né? Um total de 220. Óbitos em mulheres de 10 a 49 anos, que é idade fértil, tivemos 13. Número de óbitos menores de um ano, tivemos 2 óbitos. Outros procedimentos que tivemos, entre teste rápido, notificação de tracoma, vermifugação, um total de... Perdão, deixa eu voltar aqui. Deixa eu já pegar os números aqui, que são poucos, né? Teste rápido de HIV e sífilis, nós tivemos um total de 1.688 testes realizados. Distribuição de preservativo pela vigilância epidemiológica, né? Total de 19.556. E a campanha COVID, nós tivemos aí 13.214 procedimentos, né? Que foram extra... 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 Extra normalidade, né? Que nós tínhamos antes. Ações educativas nesse quadro, nesse quadrimestre, reuniões de equipe, nós tivemos somente uma. A campanha da dose, até o momento, tivemos 1.459 doses distribuídas, né? Na vigilância sanitária. Ações e procedimentos. Denúncias recebidas, tivemos 262. Denúncias realizadas, nós tivemos um total de 203. Licença inicial de estabelecimentos, tivemos 48. Renovação de licença de estabelecimentos, 113. Alteração de dados cadastrais de estabelecimentos, tivemos 17. Via rápida, que é a licença presencial, tivemos 42. Sistema de análise de água, que é o Proágua, tivemos 54. Palestras educativas realizadas pela Visa, tivemos 11. Baixa de responsabilidade técnica de profissionais em estabelecimentos, tivemos 7. Assunção de profissionais em estabelecimentos, foram um total de 6. Inspeção sanitária em hospitais, tivemos 2. Arquivamento de empresa, né? Baixa, tivemos 8. Baixa de equipamento em estabelecimentos, não tivemos. Cadastro inicial de equipamento em estabelecimentos, tivemos 4. Visitas em casa, a orientação sobre a Dengue, tivemos um total de 4.815. Pontos estratégicos da Dengue, tivemos 128. Nebulização em residência, tivemos 222. Visita em imóveis considerados especiais de obras, tivemos 13. Bloqueio contra criadores, tivemos 618. Notificação aplicada em estabelecimentos, tivemos 52. Alto de infração realizados em estabelecimentos, tivemos 4. Multa em estabelecimentos, tivemos 1. Animais capturados em cães, tivemos 42. Animais capturados em gatos, tivemos 11. Castração realizada em cães, tivemos 140. Castração realizada em gatos, tivemos 130. Agendamento de entrevista socioeconômica para a fila de castração de animais, cães e gatos, tivemos 80. Comparecimento em entrevista socioeconômica para a castração, tivemos um total de 55. Animais doados, gatos, tivemos 10. Animais doados, cães, tivemos 27. Transferência de animais silvestres capturados pelo zoológico estabelecimento especializado, tivemos 13. Visita a instituições de longa permanência, asilos e realização de relatório trimestral ao Ministério Público, inspeção, tivemos 1. Queima de produtos toxicológicos, drogas, em parceria com o Ministério Público e Delegacia da Polícia Civil do município, tivemos 1. Análise de artrópodes capturados, inseto, escorpião, pela SUSCEM, tivemos 3. Alto de penalidade e inutilização, tivemos 28. Vistorias clínicas de reabilitação, tivemos 5. Visita técnica ao hospital em geral de equipe de visa regional, tivemos 1. Carteira de saúde de alimentos agendados, tivemos 165. Carteira de saúde de alimentos que compareceram, foram um total de 136. Intensificação da fiscalização de rondas noturnas, que as equipes desenvolvidas foram a Visa, GCM e tributos, do dia 1º a 6 de abril. Academias que receberam orientações, foram um total de 6. As academias que receberam notificação, foram um total de 5. Demais locais notificados, bares, restaurantes, tivemos um total de 6. E dentre os bairros visitados, né, Juru Pará, Piraparão, Leite, Funil, entre esses que nós estamos mostrando aqui. Ambulatório de saúde mental. Nos atendimentos, nós tivemos um total de 3.550 atendimentos. No centro de atenção psicossocial, o CAPES, as visitas domiciliares. Perdão, nos atendimentos no CAPES, tivemos um total de 2.897. Outros tipos de atendimentos, tivemos um total de 41. Agora, sobre a estratégia de saúde da família, dentro de todos os bairros, né. Nós tivemos um total de consultas médicas no bairro do Vila Moraes, um total de 3.154 consultas. Perdão. Aqui são as residências que são abrangidas pelo bairro. São, então, um total de 3.154 residências abrangidas pelo bairro. E um total de atendimentos de 1.467 atendimentos, realizado por médico ou enfermeira. Total de procedimentos de enfermagem, 3.651. Reuniões, nós tivemos um total de 14. Visita domiciliar, tivemos 2.204 visitas. No bairro dos Correias, nós tivemos um total de 134 atendimentos. Procedimentos de enfermagem, nós tivemos um total de 3.098. Visita domiciliar, tivemos um total de 2.729 visitas, realizadas pelos nossos profissionais. No bairro dos Leites, tivemos um total de consultas de 617 consultas. E procedimentos de enfermagem, nós tivemos um total de 1.264 atendimentos, procedimentos realizados. Reuniões, eles tiveram uma. E visitas domiciliares, tivemos um total de 4.659 visitas, realizados pela equipe do bairro dos Leites. Sarapuí dos Luzes, unidade básica, né? Nós tivemos um total de atendimentos de 208 atendimentos. Procedimentos de enfermagem, tivemos um total de 982 atendimentos. No bairro do Miguel Russo, nós tivemos um total de 2.762 atendimentos. Procedimentos, um total de 5.578. Visitas domiciliares, tivemos um total de 2.263 visitas. No bairro dos Godinhos, tivemos um total de consultas, né? Atendimento de médico e enfermagem, 1.458. Procedimentos de enfermagem, 2.323. Reuniões, eles não tiveram. Visitas domiciliares, tivemos 724 visitas. Unidade de atenção básica, no bairro Bateia de Cima. Um total de atendimento médico e enfermeira, de 1.460 atendimentos. Procedimentos de enfermagem, 1.407 atendimentos. Esses são os resultados dos atendimentos realizados pela Secretaria de Saúde no Ambulatório, CAPES, bairros, bairros ESF. E também pelo Programa Saúde da Mulher, Saúde da Criança e também da Saúde Bucal também. Tem agora o demonstrativo, a parte financeira. É o outro que está. Dentre todo o demonstrativo, nós tivemos, temos a aplicação obrigatória, que é até 15% até o quadrimestre. Bem, resumidamente, nós tivemos aí um total gasto de 24,9%, até o final, que já foi gasto nesse primeiro quadrimestre. Toda essa parte aí, nós tivemos a questão da aplicação de equipamentos, aplicação de saúde, cada conta ali especificada está nesse demonstrativo. Então, fica aberto para perguntas. Gostaria de perguntar só referente à saúde bucal. Nós tínhamos no quadro quatro profissionais, né, de cirurgião dentistas, e o que me parece, parece que tem um deles com problema de saúde. Então, nós estamos com três. Nós tivemos, se não me engano, um concurso em 2019. Então, qual que é a situação desse profissional que está afastado e a possibilidade desse concurso de ser chamado ou aprovado ou aprovado? Nós realmente estamos com um profissional, ele está afastado. Já tentamos fazer a reabilitação. Porém, a gente ainda, ele acabou voltando, está afastado novamente. A gente pegou nesses cinco meses, tentamos fazer alguma coisa que pudesse estar se encaixando. Mas, enfim, solicitamos para o RH que fosse feito a contratação de um outro profissional. Estamos aguardando só aparecer a procuradoria, para que a gente possa estar investindo mais na parte de saúde bucal. O Ministério da Saúde já soltou uma nova instrução sobre atendimento da saúde bucal. Agora, né, somente um paciente por hora. Então, para que a gente possa dar conta dessa demanda, nós temos que, no mínimo, contratar aí uns três profissionais, para que a gente possa também estar englobando os bairros. que, hoje, nós temos somente uma visita, cada 15 dias, ou, quando ele vê que tem uma demanda um pouco maior, ele acaba ficando mais dias no bairro. Isso daí é o profissional João Pedro que está fazendo isso. Esse mês, a doutora Maria Luísa está afastada, né, afastada, não, perdão, de férias. Então, vamos estar voltando somente na segunda quinzena de junho, com o quadro normal dos funcionários. Continua aberta a pergunta, Zé. Falar com o Silvio. Nós temos na Casa da Esperança, Silvio, um gabinete montadinho lá com tudo. Atendíamos lá uma média de 800 a 1.000 por dia, só dos bairros vizinhos ali. Só que, infelizmente, o profissional que a gente atendia voluntariamente faleceu, sabe? E está à disposição lá o gabinete, se, porventura, tiver um funcionário que possa dar atendimento lá, seria muito bom. Montadinho. Quem me deu esse gabinete foi Maria Luísa. Ela comprou um novo e passou para mim o outro. Tá? Dá uma olhada, quem sabe a gente pode estar atendendo esse povo lá, diminuir a demanda aqui, né? Tudo bem, então, obrigada. Presidente, tenho alguns questionamentos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, agradecer a presença de todos. Antes de fazer a pergunta, ficou claro para a gente aí, com o volume de medicações que é distribuída, que, além da epidemia do COVID, nós vivemos outras epidemias, né? Que seria, principalmente, pelo que eu percebi, diabetes, saúde emocional, pelo número alto de remédios ansiolíticos que é distribuído, hipertensão também, correto? E isso nós estamos avaliando somente o que a rede pública distribui para as pessoas que passam por um cadastro socioeconômico e não têm condições de adquirir, correto? Isso sem contar as pessoas que têm condição e compram. Haja vista, a gente vê a quantidade de farmácia que a nossa cidade tem. Então, eu sei que é uma audiência pública para demonstração da execução orçamentária, mas eu queria deixar registrado aqui a necessidade e a urgência de ações de prevenção, para que a gente possa diminuir isso aí, porque é assustador a quantidade e o volume de remédios que é distribuído, justamente pelo número de pessoas que têm comorbidades que nós citamos aqui. Feito isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas no seguinte sentido. Houve aumento em relação ao período anterior de distribuição de remédios, ou seja, mais pessoas precisaram... Foi registrado aumento em relação ao anterior? Sim, foi registrado. Porém, eu não posso dizer para você agora em questão de números, porque eu não tenho aqui, mas posso fazer um comparativo e estar encaminhando para você, cara. Perfeito. Não, eu imagino porque, na verdade, o volume de medicação e o volume de doenças que são tratadas é enorme. Eu queria saber se houve esse aumento. Como eu trabalhei na prefeitura, era recorrente a gente ter a finalização de contratos, porque o número de meses máximo era atingido, então eu tinha que fazer outra licitação. nesse período vocês tiveram final de contrato e necessidade de novas licitações nesse período, ou tudo que está em andamento está cobrindo todas as necessidades? Por enquanto, na parte de medicamento, nós estamos... Está tudo dentro do curso conforme. O pessoal de compras estão tentando agilizar para que não perca esse tempo, o tempo de troca, de renovação, seja o mais rápido possível. Por enquanto, está dentro do curso conforme. Então, nesse momento, todos os fornecedores estão com o contrato. Sim. É vigente, não há vencimento. Não houve vencimento, aliás, nesse período. Ou teve algum vencimento e aí teve que fazer nova licitação. Como é que está essa situação? É referência, é assim, sobre os... Todo, em geral, dos medicamentos. Isso, tudo, geral. Nós tivemos alguns medicamentos que o Estado não nos forneceu. A gente teve que fazer compra direta. Certo. Isso existiu. Agora, sobre os contratos, eles, a partir do momento, com um mês de antecedência, a gente solicita a renovação e para que seja... Está suprindo toda essa necessidade. Mas houve uma compra direta, uma compra, vamos dizer assim, emergencial, devido a alguns medicamentos que o Estado não está... Também está com dificuldade de achar. Perfeito. Obrigado. Realmente, foi... Alguns medicamentos que vinham do Estado que realmente eles acabaram atrasando. A gente teve muito problema com pacientes. e realmente a gente teve com alto custo que vem do Estado. A gente tem até paciente que foi buscar, recebeu uma vez para o São Paulo para buscar o remédio para o mês. Ele ia, às vezes, duas vezes na semana porque eles estavam dando o medicamento fracionado para o paciente. Isso ocorreu bastante. Muita gente veio conversar com a gente. A gente solicitou alguns e-mails, informações do Estado. Eles justificaram devido à pandemia. eles estavam com dificuldade de compra. Isso ocorreu bastante, sim, Caio. Bastante. Ok. Obrigado. Tem mais uma pergunta? Bom dia. Caio, só um segundo. Fica à vontade. Só aproveita para o Silvio responder o bom dia a todos. Em cima do que você falou, também tem a ver com aquela questão da vacina que eu te perguntei aquela vez, que um município perguntou para mim, que é uma vacina de alto custo. Aí você... Seria também? Sim, tem alguns medicamentos de alto custo que eles vêm pelo Estado. o paciente faz um procedimento no ambulatório, ele pede o medicamento e ele é fornecido pelo Estado. E dentro da gama de medicamentos, aquela vacina que você me perguntou, aquela injeção, ela faz parte dessa lista. E aí nós recebemos esse medicamento do Estado. E ele algumas vezes atrasou mesmo. Chegou já. Imagina. Então, como não houve encerramento de contratos, o que a gente percebe? No encerramento de contrato, a gente tem um preço e depois, em novas licitações, eventualmente, esse custo pode aumentar, dada a inflação, variação, outras variações. Como não houve, acredito que o gasto maior seria só em relação à quantidade. mas aí eu tenho uma outra dúvida. Já que não houve encerramento de contratos, eu gostaria de saber se houve pedido de realinhamento de preços em remédios. Se houve algum pedido em algum dos contratos que a Prefeitura tem. Tivemos. Eu posso levantar de novo para você, mas, se eu não me engano, foram três fornecedores. Principalmente nos medicamentos que diz respeito ao CAPES, que são os psicotrópicos. Eu sei que essa é uma questão mais jurídica, a questão do pedido de realinhamento de preços, mas a Procuradoria Jurídica informou vocês qual era a justificativa do pedido de realinhamento por parte dos fornecedores? Não, não tivemos esse... Nós tivemos nenhuma conversa que realmente teve solicitação de fornecedor para realinhamento, mas com o que foi definido não fiquei sabendo. Tá. E você sabe se a Procuradoria e o Prefeito autorizaram esse realinhamento? Puxa, não sei dizer para você. Tá. Não, tudo bem. Eu vou solicitar. Eu sei que essa é uma questão de Procuradoria Jurídica, mas afeta a execução orçamentária, porque é o orçamento da saúde que é investido, então, quando tem um pedido de realinhamento de preço, a gente sabe que dentro da lei de licitações os contratos, eles podem se reajustar até 25% do valor original dentro da sua execução, por isso que a gente queria saber como é a execução orçamentária, mas eu vou solicitar essa informação, então, à Prefeitura, tá? No momento é isso. Obrigado. Bom dia a todos. A mesa constituída aí, todos os pares. A minha pergunta é sobre a parte do gesso ali no ambulatório, está sendo feito lá mesmo a parte de gesso ou não? Vocês que estão fazendo lá ou estão mandando para a saúde ao cabo? Algumas imobilizações são realizadas pela nossa técnica de imobilização, tem um ortopedista, ele faz a solicitação e daí a nossa técnica de imobilização realiza ali. Então, faz ali o gesso tudo, então, não está enviando para a saúde ao cabo. Politrauma, essas coisas assim, já não, daí é tudo, mas assim, aquelas que são menores acabam realizando ali. Minha dúvida é também, antigamente tinham esse serviço prestado pela Santa Casa, está continuando esse serviço lá ou não? De ortopedia? Isso, que aí fazia o gesso lá também, não mandava para a Sorocaba, entendeu? A pessoa chegava ali, já fazia todo o procedimento e ia para a sua casa, não precisava ficar na Santa Casa esperando o Vagacross, para estar indo para a Sorocaba e tal. De ortopedia não está sendo realizada, até quando a necessidade é solicitada para fazer uma avaliação no ambulatório. Dependendo do cifro da gravidade, a gente absorve, se for uma coisa mais grave, a gente solicita novamente para que a Santa Casa possa estar enviando para uma especialidade. Vocês têm previsão de voltar essa parceria junto com a Santa Casa para estar atendendo essas pessoas? Porque, se for calcular bem, eu acho que esse caso fica levando as pessoas para a Sorocaba, fica mais caro, eu acho, do que fazer o serviço aqui prestado. Sim, é uma necessidade, a gente precisa sentar, conversar e alinhar algumas coisas para que volte esse tipo de serviço. Ah, então tem previsão de voltar. tem interesse porque é o que é melhor para a população, que a gente possa estar atendendo todo mundo aqui, o quanto menos a gente mandar para fora é melhor. Sim, é porque já tinha esse procedimento, foi parado. A minha outra pergunta, quero acompanhar aqui a fala do Caio, eu já ia fazer essa pergunta, e também tem um requerimento da casa que está indo para vocês a respeito do remédio de alto custo. É uma falta muito grande, o governo está deixando de faltar muito grande o remédio de alto custo para os nossos munícipes. E, infelizmente, tratamentos estão sendo interrompidos com isso, e a demanda depois será muito maior para nossos munícipes que não estão conseguindo fazer o seu tratamento adequado. Queria só deixar registrado aqui, estou enviando um requerimento para vocês nos próximos dias para poder responder algumas perguntas para a gente estar passando para as pessoas que estão necessitando, precisando comprar o remédio. Sabemos que vocês estão fazendo um esforço grande lá, mas a falta do remédio de alto custo do governo é muito grande e está sendo preocupante aqui para o nosso município, principalmente. A minha outra pergunta também é sobre a aglomeração que foi colocada ali, foi passado para nós aqui em reuniões passadas que teria um telefone para a aglomeração. Esse telefone foi divulgado, tudo, só que não funciona, queria saber como está funcionando, qual telefone a gente possa ligar ou o munícipe possa ligar, porque em final de semana, principalmente, muitos munícipes ligam para nós perguntando aonde ligar, com quem falar, ou não estão atendendo, não estão indo, eu acho que acontece isso com vários vereadores aqui, tivesse algum telefone, ou se esse telefone funciona mesmo, pode mandar mensagem lá. Esse telefone ele funciona, qual é o grande problema, que a gente já sempre conversa por aí, a demanda é muito grande, hoje nós temos na vigilância sanitária dois fiscais e a coordenadora. Às vezes não consegue atender essa demanda, às vezes não, nem sempre consegue, porque a gente precisa mais de recurso humano, a gente até conseguiu alinhar algumas coisas com tributos, mas você recebe, aí você sabe que às vezes no final de semana elas são 100 solicitações para estar aí fazendo fiscalização, a gente consegue aí no máximo umas 10, e essa primeira que foi visitada no começo, você vira a costa, ela já voltou até essa aglomeração. O telefone funciona, nós só precisamos mais de recurso humano para poder estar fazendo essa fiscalização. Certo. Sobre as fiscalizações que estão sendo feitas, não seria importante estar divulgando na rede social para que as pessoas fiquem mais atentas e não possam fazer futuramente as festas, igual está sendo feita em emissoras, estão divulgando, estão indo na aglomeração, possam intimidar, mas as pessoas vão fazer festa no final de semana, seria uma sugestão, se caso pudesse divulgar, vocês estão divulgando nas redes sociais, as ações que vocês estão fazendo, seria importante, está certo que é impopular, mas seria importante estar fazendo essas divulgações. A minha outra pergunta também, eu estou terminando, também estou enviando um requerimento para casa para ter mais informações, mas é sobre os psicólogos, hoje nós estamos defasados nessa área, tem muitas pessoas na fila esperando e tem pessoas também que nem na fila estão, porque chega no local, não tem atendimento, não tem vaga, vai embora para casa, e é uma demanda muito grande, até o nome viria do Caio falou aqui sobre os remédios que estão tomando e eu acho que só remédio não funciona, seria o atendimento mais importante. Tem uma previsão de contratação desses funcionários psicólogos para os nossos munícipes? Nós tivemos uma baixa no passado de uma profissional e ela continuou trabalhando e foi solicitada no começo do ano para a gente que possa ocupar essa vaga. A profissional já está trabalhando no CAPS, no entanto, a gente está fazendo atendimento das 7h às 16h, então, todo o horário de atendimento do CAPS vai ter um profissional lá, mas a demanda é muito grande, então, a gente está tentando zerar essa fila ainda com essa primeira, com essa profissional, mas é como todos sabem, essa questão psicológica, hoje em dia a demanda aumentou muito, nós estamos tentando, daquilo que a gente poderia ter feito até agora, que era o chamamento dessa profissional, a gente conseguiu. Vamos ver aí nesses primeiros meses que ela vai estar trabalhando o que a gente consegue trazer de melhoria nesse serviço, mas é, vai chegar um ponto que teremos que contratar mais, e podemos estar sentando depois consigo, analisando e ver qual que é a necessidade de número de funcionários, para estar nessa função. O presidente, a Santa Casa solicitou a palavra aí para acho que para falar da questão da ortopedia, de raio-x, né? É isso? Foi. Ele solicitou a palavra para se manifestar em relação à ortopedia porque foi perguntado e como é, o município respondeu. Deixa só o Taliani complementar a fala, depois você faz, pode ser? vai ser mais ou menos em cima do que ele... Bom dia a todos. Existe um procedimento, o Gilberto conhece, o Silvio conhece, acho que muitos daqui da casa conhecem, existe um procedimento que é feito junto ao Estado, junto à DRS, que é a série histórica de serviços prestados junto ao município, junto à população do município. Então, a Santa Casa, dentro da série histórica que ela fez de ortopedia, ela poderia solicitar ao Estado a pactuação do serviço. Ela já podia ter feito isso e esse custo não sairia dos nossos cofres, não sairia do cofre público, viria do Estado diretamente para a Santa Casa. Então, eu acho que nós temos essa série histórica, ainda eu acho que é de gente conversando-se com a Kelly, será que é o responsável por isso, para se resolver isso, para que a gente consiga trazer a ortopedia de volta para a Santa Casa. Porque nessa série histórica que ela fez, ela fez aos custos da Santa Casa, tá? Nunca a Prefeitura pactuou com a Santa Casa a ortopedia, foi custeado 100% pela Santa Casa quando os nossos cofres fizeram os melhores do que estão hoje. Então, eu acho que dá para se preocupar com isso. Outra coisa que eu também queria, desculpe, vai só um minutinho, que eu queria perguntar para vocês, por que que na... existe os serviços prestados junto à Santa Casa, né? Esses nossos serviços que nós prestamos são faturados, né? Eles não vão apenas para esse, papel, né? Que é prestado quanto aqui uma vez por mês? Não vão. Eles têm que ir para o Estado. Por que que a Santa Casa é zerada de serviço no Estado? Perdão? Por que a Santa Casa? Por que que os serviços prestados pela Santa Casa praticamente são zerados no Estado, não são transmitidos no setor do Estado? Por exemplo, veja bem, com a nossa atual realidade que é o COVID, nós temos lá três tipos de atendimento de COVID, né? Que nós temos. Nós temos a UTI, que é o top, o máximo, infelizmente, o ponto final, ou vai ou não vai, né? Nós temos o suporte respiratório, que é a pessoa que está esperando uma vaga de UTI, esse é o suporte respiratório, e temos o ambulatório. O ambulatório, o Estado paga mil e quinhentos reais por paciente internado. só esse ano aqui, esse ano aqui até hoje, nós passamos de quatrocentos pacientes. Então, ou seja, nós temos, o Estado já tem um déficit conosco de seiscentos mil reais. Isso não fui eu que inventei, isso foi a lei aí do governo da Secretaria da Saúde. Eles pagam mil e quinhentos reais por paciente internado. Então, e no nosso cadastro junto ao Estado, nós não temos nenhum paciente internado. nós nunca tivemos, a piedade não tem Covid. Nós tivemos, passamos até uma vergonha, eu e a Fernanda, nós fomos até a FEOSP para tomar informações junto ao nosso órgão, o sindicato nosso que cuida das entidades filantrópicas e hospitais. E quando ela levantou no site do Estado, ela falou assim, mas viu, você está reclamando no quê? Você recebe e não trabalha. foi isso que nós escutamos, porque nós não temos série histórica nenhuma de serviço prestado dentro do Estado. Então, era melhor, não é culpa de vocês, tá? Pelo amor de Deus, isso aí já vem de de longa data acontecendo. Acho que era bom a gente fazer isso, porque nós tiramos do, o custo da Santa Casa do cofre público. Do dinheiro que vem para outras coisas, pode sobrar para vocês trabalharem mais no ambulatório. A Santa Casa recebe pelo serviço que ela presta, do Estado. Vem para vocês que fazem a gestão e repassam. Vem mais dinheiro do que vem até agora. Certo? Então, era isso que eu queria. Obrigado. Então, só para terminar minha raciocínia aqui, sobre o remédio do alto custo, está sendo feito o requerimento na casa, né? até eu conversei com o Silvio também. e aí, espero que, que junto, a gente podemos trazer um êxito sobre isso, sobre isso, e buscar aos responsáveis que não falte mais remédio de alto custo para os nossos munícipes em piedade. Isso não pode acontecer. Eu estou junto com vocês para trabalhar, para a gente correr atrás e ir aos órgãos responsáveis para que isso não possa acontecer, porque, acontecendo isso, mais para frente vai agravar mais a saúde dos nossos munícipes e aí, não estamos fazendo o serviço adequado para eles. Obrigado. Bom dia de novo. O que eu gostaria de saber que chegou até a mim é que a máquina de raio-x lá de baixo do postil não está funcionando? Diz que está quebrada? Antes de a gente subir para a reunião, eu consigo abrir o painel da mesa lá. Ela está com um problema, um pequeno problema, mas a Fernanda já pediu para um técnico estar vindo e acredito que hoje já volta a funcionar já. Mas é, vai ser coisa simples, mas agora é só questão de tempo. A Fernanda já solicitou, acho que foi ontem já, ele tem um período para estar atendendo, mas acredito que hoje já está solucionado esse problema já. É que chegaram até mim, que inclusive foi na Santa Casa uma criança e precisava tirar um raio-x. E aí disse que não tinha condições que tinha que mandar para Sorocaba. Aí eu queria te perguntar também, Fernanda, em relação ao raio-x portátil que fala, não daria para tirar um raio-x dessa criança? essa. Tá joia, obrigado. Vand, com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, pessoal que participa aqui hoje. A minha dúvida, na verdade, é sobre um requerimento que eu já fiz e agora eu não sei se tem a ver com o meu requerimento, essa questão vai ser na diretoria administrativa ou se vai ser com o setor de saúde, que é quanto ao portal de transparência do município. Por quê? Compulsando aqui o portal, eu encontrei vários médicos ganhando salário líquido acima do bruto, o que não consegui entender. Por que que isso está acontecendo? É alguma gratificação, é alguma coisa a mais? Ou por que que o salário está sendo, o líquido está sendo acima do bruto? Vandy, na verdade, eu vou pedir para te responder depois, porque normalmente quem passa o portal da transparência é o RH para o TI, tá? Eu vejo isso hoje e repasso para você explicar. Na verdade, eu já fiz até um requerimento nesse sentido, já fui até respondido e eu tenho para mim que na verdade é um erro. Sim, eu vou verificar para você. Como foi especificamente no cargo de médico, eu resolvi perguntar aqui, entendeu? Sim, eu vejo e respondo para você. Tá, uma outra pergunta, a gente tem um número de autuações na fiscalização do COVID, questão de multas, advertências, se... Tem sim, Vandy, tem, tem sim, todas as diligências, multas e notificações são arquivadas na vigilância sanitária. Ah, a gente pode... Pode, pode, pode solicitar, a gente manda para você sim. Obrigado, Silvio. Bom dia, mais uma vez a todos. Uma dúvida que é chegada para mim, o pessoal da saúde aí, é em relação às pessoas que estão na casa em isolamento por causa do COVID, mas que têm necessidade para buscar remédio ou algo assim. Chegou, porque, estou dizendo, chegou para mim uma família que todos foram diagnosticados com COVID e eles, na verdade, eles viviam da ajuda de vizinho que trazê-los para a cidade para buscar remédio, principalmente, mas como eles dão COVID é complicado para os vizinhos. Qual que é a situação? Como que a saúde reage nesse tipo de situação? As pessoas precisam buscar remédio, muitas vezes remédio até desses de alto custo, mas aí não tem como vir e não dá para as pessoas trazerem. Tem um carro da saúde que faça esse tipo de trabalho ou não? Esse é um projeto que nós estamos tentando, vamos desenvolver até os próximos meses, mas, por enquanto, nós não temos. O que a gente pede é se o vizinho puder estar ajudando ou se alguém tiver alguma proximidade com o próprio posto do bairro, pode estar ligando a esse posto. O agente, o enfermeiro vai até o ambulatório e pode estar retirando, encaminhando para o posto e algum ACS pode estar deixando na casa da pessoa. A gente pode, tudo dá para se conversar, não tem um procedimento instalado, mas a intenção nossa é de voltar os medicamentos nos postos, de uma forma meio mais dinâmica, mas, por enquanto, nós não temos. Mas, o que precisar diante de medicamento, só dar um plaque no posto ou até próprio no ambulatório, que a gente consegue de alguma forma estar atendendo, sim. Certo, tá. Aí, no caso, nesse caso, mas se a pessoa tiver que vir, de qualquer forma, aí a saúde consegue fazer algo para ajudar, já que ela tem risco para quem tiver contato com ela, aí a saúde consegue fazer algo para ajudar. Nós conseguimos, sim. Nós conseguimos. Certo. Agora, mais uma outra pergunta para o pessoal da Santa Casa, é que são as dúvidas que chegam. Qual que é o procedimento, Fernanda, em relação aos familiares daquelas pessoas que estão internadas ou entubadas com o Covid? Porque o que chega é que parece que falta informação para eles saberem que situação que está. Entendeu? Os parentes. Chega muito para a gente. Pode ser, como a gente explica para eles, pode ser que seja um procedimento da Santa Casa que tem horário certo para passar as informações. Aí, queria que você explicasse isso para a gente aqui e para quem está acompanhando. Como que funciona, então, a questão das informações que são passadas para os familiares daquelas pessoas que estão internadas ou entubadas? O que ocorre, né, os procedimentos é que todo dia tem um horário pré-definido onde o médico conversa com o familiar que vai até a Santa Casa. O que anda ocorrendo é que está tendo muitas transferências para outras cidades dos pacientes de COVID e o médico tem que fazer essa transferência. Então, ele é o médico que cuida do paciente que está com COVID durante o dia. Então, é ele que detém da informação de todo o acompanhamento do paciente para poder fornecer para a família. Esse médico, ele sai para a transferência. Então, o que acontece? A gente conversa com o familiar para ele ou voltar mais tarde em determinados dias ou a gente fazer o contato via telefone. porque a gente não pode pedir para outro médico e conversar com a família se aquele médico não tem as informações do paciente, dos pacientes que estão lá internados. Entendi. Então, não tem um horário específico para informações? Tem, sim. Todo dia tem um horário específico. Seria 17 horas? Isso. 17 horas. 17 horas. Só que tem determinados dias que isso não consegue fluir. Sim, sim. Aí, no caso, os familiares procuram exatamente quem lá? O pessoal ali mesmo da portaria? A própria portaria. Isso. Quando eles chegam na portaria, eles já são informados como que vai funcionar. Tá certo. Obrigado. Imagina. Só uma parte, Fernanda. Existe uma recomendação do Ministério da Saúde que essas informações sejam dadas via telefone, né? Uma vez que para o familiar ir para um hospital e, de repente, o familiar não ter sido contaminado ainda correr esse risco. Sobre o que você falou, os médicos que cuidam do paciente saem para transferência. É isso? E aí, como que fica os pacientes lá? Há um outro médico cobrindo essa ocasião? Isso. Ficam a cuidados de outros médicos. Só que aquele médico que detém da informação durante o dia para passar para o familiar, ele não está lá. Tá. Então, no momento que sair uma transferência via cross, passa um paciente entubado da UTI. Nós temos um médico dentro da UTI. Esse médico vai sair. Um outro médico assume a UTI, um médico da porta? Não, não é o médico da UTI. Eu estou falando de leitos respiratórios. Tá. A questão que ele perguntou, ele quis dizer, no geral, né? Seja paciente entubado ou seja paciente respiratório. Então, pacientes da UTI têm um horário pré-determinado, que é às 16 horas. O médico da UTI não sai da localidade, né? Então, todo dia o paciente detém de informação do paciente que está na UTI. Os leitos de enfermaria e estabilização respiratória, todo dia é passada essa informação, a não ser que o médico precise sair. Ele fica em cuidados com outro profissional, porém, não é o profissional que está durante o dia com ele. Ok. UTI, então, o horário de contato seria às 16 horas. Com os familiares da UTI. Nós tentamos fazer todo esse contato via telefone, mas aqui, em piedade, por os familiares serem muito numerosos, a gente não conseguiu todo esse contato via telefone. Obrigado. Então, nós voltamos com o processo antigo, que é a informação pessoalmente. Obrigado. Sr. Presidente. Só confirmando, seria, no caso, 16 ou 17 horas? 16 horas para os pacientes que estão internados na UTI e às 17 horas para os pacientes da enfermaria. Ah, entendi. E também tem às 10 horas da manhã para os demais pacientes do hospital, para outras patologias. Também existe uma coisa que vem acontecendo comumente, é o seguinte, a família tem, as famílias de piedade normalmente são numerosas, né? E você tem uma pessoa que recebe a informação e essa pessoa guarda para si. Ela não passa a informação para os demais membros da família. Daí, um liga para o Caio, outro liga para o Alex, outro liga para o Baiano, outro liga para você, outro liga para o Ney, e assim vai. É o que acontece. E não que eles não sejam certos, eles estão preocupados, né? Mas o ideal é que o nome, quem fosse o responsável por aquele paciente que está internado, passasse informações do paciente para os demais membros da família, porque ele recebe a informação e não passa. Aí outros ficam procurando informação, então aí não dá, né? Aí não tem como informar todo mundo, é impossível. Não tem como. É muita gente. Foi por isso que não deu certo a informação via telefone. Não, mas até porque aí nessa situação, acho que o papel da Santa Casa seria informar os mais próximos ali, né? Aí acho que informar o restante dos familiares aí por conta deles, né? Presidente, gostaria de fazer uma pergunta, tanto para a Fê quanto para o Silvio. Se vocês fazem sindicância dos procedimentos que acontecem tanto na Santa Casa quanto no laboratório, em relação às perdas, vamos dizer assim, de entes queridos, o que acontece? A Santa Casa, ela tem a comissão de óbito e mortalidade e o município também tem a comissão de mortalidade infantil. Então, é visto, sim. Obrigado. Esse é um procedimento que eu acompanhei de perto, mas existe realmente uma comissão de saúde, né? Uma comissão de óbito, onde se reúne os médicos da Santa Casa, diretor, médico lá do ambulatório, é uma comissão inteira para discutir desde a entrada desse paciente, principalmente infantil, na unidade, a gestação, acompanha desde o nascimento até o episódio fatal. Obrigado, presidente. Gostaria de fazer uma pergunta também. Som. Essa pergunta, na verdade, é específica em relação ao COVID. A gente, no dia 25, a gente viu na informação 300 casos em recuperação, 142 suspeitos, 31 positivos e, até aquele momento, 150 óbitos. Ontem, dia 26, do 5, foram 69 positivos e, com um total de 329 casos em recuperação. Também, a gente está vendo a UTI com 90% da ocupação, enfermaria com 90% da ocupação. E, qual é a minha pergunta nesse sentido? O que realmente a Vigilância Sanitária, junto com a Secretaria de Saúde, está vendo nesse momento e as medidas que podem ser tomadas nesse momento? porque a gente está vendo esses casos dispararem na nossa cidade. A gente vê uma estabilidade em modo geral do país, mas, em piedade específica, isso está disparando. Mostra muito bem pelos casos em recuperação. Aumentou 29 de um dia para o outro, de 300 para 329. Foram muitos casos. Nesse sentido, eu gostaria de saber qual seria realmente uma medida efetiva para estar diminuindo isso e combatendo melhor essa questão. Obrigado. Então, Maurinho, os casos subiram mesmo, mas não foram só em piedade. Todas as nossas cidades, a gente tem sentido o aumento. Num grupo de gestores, que são os municípios que são em torno aqui de Sorocaba, todos estão com dificuldade de UTI. Eu tenho certeza que o Taliani sentiu na Santa Casa esse aumento. Nós sentimos no COVID, no atendimento do COVID, nos casos, a gente tem visto isso. nossa equipe da vigilância, infelizmente, é pequena, mas a gente tem tentado, antes das festas acontecerem, a gente tem conversado com os proprietários, os vereadores têm nos ajudado, normalmente eles passam para a gente, onde vai ter uma festa, a gente tem conversado com isso. O pessoal do atendimento ao COVID que liga, faz o acompanhamento dos pacientes, a gente tem feito bastante orientação em relação ao álcool em gel, máscara, a gente tem feito bastante isso, o protocolo do COVID e do atendimento do teste foi trocado, agora até sete dias é colhido o PCR e a pessoa é afastada já, junto com o seu familiar. O teste rápido é feito a partir do oitavo dia só hoje em dia. Então, às vezes, quando nós vemos, esses testes são mandados para o Adolfo Lutz, normalmente, às vezes, demoram dois ou três dias para serem liberados esses testes e, às vezes, a gente enxerga nos números de casos que um dia para o outro tem um aumento muito grande. É que a gente depende de liberar os resultados, então, às vezes, a gente colhe dois, três dias e, no quarto dia, a gente acaba colocando os quatro, os resultados dos três e tem um aumento muito expressivo nos quatro. Isso a gente sentiu também. E a gente pede a colaboração da população eu não sei, eu acredito que a gente conversa aqui, isso é um pouco do reflexo do Dia das Mães, que está voltando, teve o feriado, a gente está sentindo 15, 20 dias depois, a Santa Casa também está atendendo muito, a gente vê os leitos respiratórios 80, 90, UTI 90, nós já temos municípios com dificuldade para transferir paciente via cross, então, Maurinho, eu acho que isso não é um problema de piedade, é um problema de todos os municípios, infelizmente, a gente tem sentido essa alta nos casos aqui. Deixa eu só complementar, Maurinho, só um minutinho, a fala do Silvio, eu não acompanho todos os municípios, como eles têm acompanhado, mas o município que eu trabalho, ontem, inclusive cheguei hoje de manhã do plantão, 100% UTI, Santa Casa, 100% UTI, Hospital Campanha, 90% Enfermaria, Hospital Campanha, e tínhamos paciente no PS aguardando vaga, então, realmente, eu acho que é um problema a nível nacional, vamos dizer assim. Bom dia a todos. Realmente, a situação está muito preocupante. Terminei, acabei de assinar um requerimento exatamente nesse sentido, para questionar efetivamente quais foram as ações, se teve notificação, se teve multa, qual foram as ações. ocorreu aí nas redes sociais um evento que teve, há vários eventos, mas um que deu muita repercussão foi o dos cotianos, que vocês devem ter conhecimento, chegou para mim, chegou para mais vereadores, e isso está muito preocupante. E saber verdadeiramente, a gente sabe a dificuldade de fiscais e tudo mais, mas a gente sabe que hoje, através de celular, tudo, uma filmagem é documento, um áudio é documento e tudo isso, por mais que não se consiga fazer de imediato, no dia, intervir, mas eu acho que esses estabelecimentos, de alguma forma, eles têm que sofrer uma punição, porque está insustentável a situação, é fato, a cada dia que passa, a gente vê que as ondas que acontecem, ela vem avassaladora, cada vez mais. E infelizmente, a gente vê para a rua aí que o povo está indo de encontro com a morte, não todos, obviamente, mas tem alguns aí que estão indo de encontro com a morte, porque ir num bar, ir numa balada, onde 90% está sem máscara, bebendo, falando, alegre, gritando, cantando, gente, se tiver um ali no meio, certamente vai sair todo mundo contaminado, é humanamente impossível, é diferente de um espaço aberto e tudo mais. E está muito triste, morre gente todo dia, você abre o Facebook e nós não temos mais o que falar para a população. Essa é a grande verdade. Ou a gente mostra, ou o município mostra que realmente fez alguma coisa, notificou, multou, eu sei que é muito antipopular o que eu estou falando, mas não tem outro meio. Infelizmente, a nossa cultura, ela só vai sentir se calar no bolso. E tudo isso vai refletir naqueles estabelecimentos que estão trabalhando certinho. Caso venha ter que ter um novo lockdown ou coisa nesse sentido, as pessoas que estão ali no dia a dia lutando para manter as regras, para fazer tudo certinho, ele não pode pagar esse preço por pessoas irresponsáveis. E não adianta mais nós falar. Ou a gente mostra no papel que foi feito de fato alguma coisa, ou senão a população não acredita mais em nós. Essa é a grande verdade. Obrigado, Maurinho, desculpa a intervenção. Estou acompanhando, estou fazendo outras coisas e acompanhando a sessão. Parabéns pelo trabalho de vocês, mas confesso que eu estou muito preocupado. embora recebi uma notícia, fiquei feliz que amanhã, se Deus quiser, vou tomar a primeira dose da vacina por eu ter comorbidade e amanhã, como eu tenho 44 anos, encaixou, chegou a minha vez. Mas eu sei que mesmo assim a gente tem que se cuidar, mas e as pessoas que não podem? E os nossos filhos, a nossa família, como que nós vamos lidar com isso se não levar a sério, gente? Não adianta aqui a gente falar em melhorias, não adianta falar em novas rodovias, novas estradas, se não tiver vida. E a grande preocupação agora tem que ser com a vida. E a gente sabe que piedade, né, tendo uma expansão territorial imensa que tem, será que é necessário aglomerar? será que é necessário juntar todo mundo ir num bar, ir numa balada? Eu sei que é difícil ficar em casa, mas existem inúmeros pesqueiros, lugares abertos, né, comércios abertos, outro tipo de coisa, mas pra que aglomerar? E o mais difícil, gente, eu falo porque é difícil pra um pai segurar um filho na casa se esses estabelecimentos estiverem trabalhando. Tem lá um som ao vivo, tem o que as crianças gostam, estão em desespero dentro da casa da gente. Eu falo porque eu tenho uma filha de 17 anos, eu sei o que eu passo pra falar ou não pra ela o quanto é difícil. O quanto é difícil, porque aí você lida com a situação de já estar presa em casa, ela sabe que os amigos estão lá, que alguém está lá e você tá prendendo ali e você fica a pessoa mais ruim da face da terra. Obrigado. só se o Maurinho quer complementar, Maurinho, você foi interrompido, pode ser. Só se me permite até título de informação aos presentes, ontem nós, membros da comissão de Covid, eu, Maurinho, Xandinho, Baiane e Caio, protocolamos um PL que autoriza que o município aplique multas e faça suas atuações com advertência, qualquer coisa desse sentido, por vídeo, foto, qualquer coisa que comprove o descumprimento às medidas restritivas e que quem é, quem é evidência suficiente da data, do ocorrido, do local, que seja uma prova figa digna e que dê para comprovar. Então, visando o combate a essa aglomeração, a gente sabe que a prefeitura não tem perna para cobrir o município inteiro, município de 730 quilômetros, fica complicado. Então, só título de informação, ontem a gente protocolou o PL, creio que vá para a leitura em plenário na segunda-feira e já adianto o meu pedido de voto favorável aos nobres pares. Ótimo, parabéns e pode ter certeza que tem o meu voto. Parabéns. Então, na verdade, o que eu gostaria de estar falando é um pouco, na verdade, o que o Tirso também falou, eu acho que a prefeitura realmente tem que fazer medidas realmente mais efetivas, notificar somente a gente sabe que não está funcionando mais, tem que realmente ter alguma coisa que doa, infelizmente, no bolso desses estabelecimentos comerciais que desrespeitam as regras da vigilância sanitária nesse momento, porque não dá mais. Acho que chega. a gente vê pessoas atrás de pessoas, amigos, conhecidos, parentes, sofrendo com isso, por quê? Graças a medidas de alguns estabelecimentos, não posso falar todos, muitos, a grande maioria realmente está seguindo o que se deve, distanciamento, álcool em gel, fazendo todas as medidas sanitárias possíveis, e alguns não. Então, a prefeitura realmente, a vigilância sanitária tem que ser mais forte, mais atuante nesses casos, porque não dá mais. Foi nesse sentido que eu gostaria de estar falando e por isso também que eu levantei esses números. Está disparando cada vez mais e é uma cidade pequena. Quando a gente pensa no tamanho do nosso município, da quantidade de pessoas que existem para ter 329 casos em recuperação, é demais. É muito. Mas é isso, gente. Obrigado pela parte. As perguntas continuem aberto. Alguém mais? Só para complementar o que o Mauro falou, o que eu falei na fala passada, que seria importante de estar funcionando o telefone de aglomeração. Entendeu? Acho que seria bom um investimento nisso, uma pessoa para cuidar disso, porque, como nós não temos pessoas, demanda fiscais para estar indo nos locais, a rede social hoje é muito forte e ajuda muito. Então, se tem um telefone que cuida de outras demandas, serviços sociais, serviços públicos, seria muito bom ter funcionais telefones de aglomeração, mas seria muito importante, ajudaria muito nessa parte aí. Alex, nós temos um disco aglomeração, mas com a ferramenta que o Vand nos falou agora, ela vai facilitar muito. Infelizmente, a gente tem denúncias às vezes no final de semana, nos bairros longe, nós temos um grande problema que os fiscais não trabalham 24 horas, nós não temos a guarda civil, a nossa guarda ela fica só até um certo horário, então, realmente, a gente tem um problema nessa fiscalização. e essa ferramenta que nos foi dada é extremamente interessante, eu acho que vai ser muito boa para o município, muito boa mesmo. Até porque, pegando um gancho mesmo, é importante, Silvio, porque em alguns sítios aí, distantes, a reclamação que chega para a gente de bares que rodam, rodam à noite com som alto e no sítio as pessoas acordam 3, 4 da madrugada, então, eles têm essa dificuldade mesmo com essas pessoas que praticamente não respeitam. que mandam mensagem para a gente muitas vezes 5 da madrugada avisando que o som está alto lá no bar, que está uma bagunça, então, é difícil para a fiscalização, mas as pessoas passam um sufoco com isso. Nós entendemos mesmo e a gente, a nossa extensão terroritoral é muito grande, e com essa ferramenta eu acho que se nós pudermos usar os vídeos que são nos mandados as imagens, vai ser uma excelente ferramenta de fiscalização. fantástica. Mais uma pergunta, talvez a Fernanda poderia me responder, em relação ao pessoal que está lá na UTI e na enfermagem, tem um índice de saber se o pessoal que está sendo mais internado se é mais da zona rural ou se é do centro? você sabe por que, Fê, que eu quero te fazer essa pergunta? É porque eu ando muito na zona rural, eu ando mais de oito bairros e todos onde eu passo, ninguém usa máscara, mesmo naquele barzinho pequeno ou naquele bar maior ou no mercado e tudo, o mercado deles só entra se tiver de máscara, mas no montante assim que você anda no bairro e tudo, principalmente nós temos muito bairro grande e que as pessoas caminham entre eles e conversam entre eles, nenhum usa máscara, nenhum. Então, eu queria saber de vocês, tem um índice mais ou menos assim, se consegue, se saber se o pessoal que está na UTI ou nas enfermagens é mais na zona rural ou é mais no centro? Como piedade é uma grande área de zona rural, infelizmente o maior número de internações é de zona rural. Obrigado. Pelo adiantado da hora, acredito que a gente já esteja finalizando e tudo que foi dito aqui, nós estamos num estado crítico, nós estamos pagando a prestação a nossa esperança de dias melhores. Continua aí aberto, alguém com uma pergunta, um comentário a mais? Sim, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Na verdade, é referente a uma pergunta que eu fiz logo no início, lá para a Fernanda, quando ela fala do déficit da Santa Casa de 140 mil que teve no último quadrimestre. A minha preocupação, a gente sabe que é uma entidade particular, não é a Prefeitura, é uma entidade, uma irmandade, né, filantrópica, e... mas a minha preocupação é até quando esse déficit vai comprometer no atendimento, se corre esse risco ou não, né, e qual a maior forma de tentar solucionar esse problema. Então, tanto faz. Bom, Pedro Maurinho, nós temos um pedido, né, feito na Prefeitura, passei para o Gilberto, para o Silvio, onde, no dia 18, quando nós sentamos aqui e tratamos da montagem dos 15 leitos de ambulatório e também suporte respiratório, mais os 5 leitos de UTI, já com os 240 mil que eu recebia do Estado pelos 5 leitos e os 71 e 808 pelos 5 leitos de suporte respiratório também, mais 150, eu conseguiria complementar para manter o serviço. Isso foi dia 18 de março. Só que eu apresentei para a doutora Bianca os valores pagos dos medicamentos e dos insumos EPIs usados em março e o valor pago hoje. Então, eu pedi um aumento de 100 mil reais, que não é o condizente com o nosso déficit. Ele é menor, porque nós vamos continuar tendo doação. Já tem uma ação que começou na cidade, em prol da Santa Casa, do PIX, com certeza, mais do que absoluta, nós vamos ter um fôlego por algum tempo, ele vai acontecer, também com a nossa usina que está quase pronta, nossa usina que estão lá trabalhando, o engenheiro tem trabalhado direto até de noite, ele vai terminar a nossa usina, então, com certeza absoluta, o custo do oxigênio que esse mês aqui deve chegar na casa de uns 120 mil reais, nós não vamos ter. Então, tudo isso já vai ajudar para que nós possamos balancear o nosso orçamento. mas nós não deixamos em hipótese alguma de contratar o necessário, nós tivemos a visita do Corém há mais ou menos uns 20 dias, tivemos a visita do Corém ontem de novo, é assim, algo interessante, e as duas vezes não puderam fazer nada porque não tinha nada para ser feito contra a Santa Casa, em número de funcionários, com os setores funcionando, de como é que estavam. O problema que nós vamos começar a enfrentar agora é o seguinte, a escassez de médicos, porque todos os PAs que trabalhavam com 3, 4 médicos, hoje estão trabalhando com 7, 8. Por quê? Porque a patologia demanda mais cuidado, o Covid demanda mais cuidados do que as outras enfermidades que nós estávamos acostumados. então com isso faz com que aumente o valor da diária do médico. Então, aqui em piedade, ontem e anteontem, dois dias de reunião com dois setores diferentes, a única coisa que eles pediram, eles não pediram aumento. Nós gostamos de trabalhar aqui, aqui nós recebemos em dia, não existe atraso de pagamento nem da prefeitura, a gente às vezes paga aos 48 do segundo tempo, mas dá tempo tranquilo, sem problema, a gente não vem tendo problemas, eles não têm, nunca ninguém teve problema para receber dentro da Santa Casa, eles pediram para colocar mais um médico no pronto atendimento, exatamente em função do excesso de transferência, porque nós não damos conta nem com os nossos 20 leitos, com os 10 de UTI, nós damos conta dos pacientes. Então, ontem teve três transferências, ou seja, um médico ficou o dia inteiro na estrada, e nas transferências nossas, não sai aqui em Sorocaba, sai em São Paulo, sai em Itu, sai não sei aonde, sai para lá, para cá, então, é um problema, então eles falaram assim, quando sai um médico em transferência, bagunça tudo, fica um na porta, um na emergência e um no Covid, bicho, não dá tempo para nada, e a porta continua lotada, continua o pessoal pedindo atestado, continua o mesmo problema de sempre, que é as coisas que, eu acho que todos aqui sem exceção, todos aqui sem exceção, todos, não precisa nem ser da área da saúde, tomaria uma dipirona em casa, mas tem gente que vai na Santa Casa para tomar a dipirona, é um absurdo, é um absurdo, não que eu não queira que eles deixem de ir e venham a ter algum problema, pelo amor de Deus, mas existem coisas que você pode resolver, estou certo, Chuka, existem coisas que você pode resolver na sua casa, mas eles não, eles querem ir lá, eles vão lá, eles agromeram na frente da Santa Casa, depois ficam falando que tem gente com Covid ali e estava junto, claro que está junto, quando o paciente chega na Santa Casa, eu vou saber o que ele tem, eu só sei o que ele tem quando eu faço o diagnóstico dele, ele tem que passar pelo médico, então agromera assim, mistura com Covid, mistura assim, então é melhor não ir, se for possível é melhor não ir, mas pode ter certeza absoluta que nós não vamos deixar que esse tipo de coisa aconteça, que venha comprometer o atendimento, o serviço vai continuar sendo feito, nós temos uma notícia boa para alguns, eu falei ali fora, não tão boas para muitos, mas nós estamos dando alta da UTI agora de pacientes que quase estavam fazendo aniversário de entubado lá dentro, pessoas que ficaram entubadas lá por mais de 20 dias, 30 dias entubadas e estão tendo alta, estão tendo alta da UTI, sabe, é cheio de comorbidade, é cheio de problema, mas é o Covid e não somos nós, né, então nós estamos tendo essa satisfação, né, de ter essa semana aqui, ser uma semana de muita alegria para nós dentro da Santa Casa, com essas, apesar dos óbitos que tivemos, mas com essas altas que a UTI proporcionou para algumas famílias aí, que, Deus foi, foi bom com elas, tá, então pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo o melhor possível dentro das nossas possibilidades, tá, obrigado. Deixa eu só, ele comentou ali que tem pessoas que estão saindo com 20 dias da UTI, é que eu lembrei, eu estava na Bahia agora, e teve na minha rua lá que o pai e o filho saiu da UTI, a mãe mandou uma bandinha lá na porta daí, do hospital, tocar lá de alegria de ter recuperado tanto o pai quanto o filho. A alegria é de todos, sem dúvida nenhuma, quando se tem uma alta, independente de qualquer coisa, a gente sabe da tristeza de todo mundo por perder um familiar, então a alegria, sem dúvida nenhuma, é de todos. E só para complementar o que o italiano disse, é realmente, hoje as pessoas ficam bravas, bravas, quando testam negativo para a COVID. As pessoas vão, testam, dá negativo, saem bravos, isso eu vivo diariamente, não estou falando só de piedade. Elas querem testar, elas não confiam no teste, elas reclamam do teste, elas voltam no dia seguinte para testar e vão testando e vão testando até dar positivo. Vejo só para complementar isso. Só uma pergunta que eu devia ter feito antes, acabei esquecendo, até aproveitando que está aqui o Taliani e o Gilberto, há algum repasse de algum contrato, alguma parceria com a Santa Casa com data já vencida que ainda não foi feito o pagamento ou está tudo, não do primeiro para o trimestre. eu sei que a reunião é o primeiro Código do Mestre, mas desse mês há alguma coisa que está em atraso? Não tem? Então, teoricamente, o município está em dia. Bom, não havendo mais nada então para ser tratado, agradeço a presença de todos, desejo a todos bom dia, declaro encerrado a presente sessão. bom dia. Tchau. Tchau.